Não subestima o DJ Nenê não hein, esse é jogador caro, vai doer Vida de maloqueiro, vida de maloca Vida de maloqueiro, vida de maloca Todo dia pra cima e pra baixo, sem caps No cloud meio, ó, tá sem placar Todo dia pra cima e pra baixo, sem caps No cloud XJ sem placar Nasci mais um dia, ouvindo um rap já dizia Lavo o rosto nas águas da pia Sagrado conceito de cria, bico posa no estilo Quer saber de onde vem o patrocínio Estampado na face, sempre um sorriso Aonde o homem carrega o seu brilho Já me enquadra querendo saber qual é a fonte da prata e do ouro Quinze 4, ciclone, lacoste e no meu pé um mizuno bem louco Se mordendo já pego o iPhone tentando achar alguma evidência Não quebra o corte, acelera malandro, treina a atagem na inteligência Vida de maloqueiro Vida de maloca Vida de maloqueiro Vida de maloca Todo dia pra cima e pra baixo, sem caps No cloud meio, ó, tá sem placar Todo dia pra cima e pra baixo, sem caps No cloud XJ sem placar No cloud XJ sem placar E aí DJ Nere, mais uma bomba que explodiu Não subestima o DJ Nere não, hein Esse é jogador caro Vai doer Vida de maloqueiro Vida de maloca Vida de maloqueiro Vida de maloca Todo dia pra cima e pra baixo, sem caps No cloud meio, ó, tá sem placar Todo dia pra cima e pra baixo, sem caps No cloud XJ sem placar Nasci mais um dia Ouvindo um rap já dizia Lavou o rosto nas águas da pia Sagrado conceito de cria Bico posa no estilo Quer saber de onde vem o patrocínio Estampado na face, sempre um sorriso Aonde o homem carrega o seu brilho Já me enquadra querendo saber Qual é a fonte da prata e do ouro Quinze 4, ciclone, lacoche E no meu pé um misuno bem louco Se mordendo já pego o iPhone Tentando achar alguma evidência Não quebra um corte, acelera Malandro, treinada, agir na inteligência Vida de maloqueiro Vida de maloca Vida de maloqueiro Vida de maloca Todo dia pra cima e pra baixo Sem caps No cloud e meio Tá sem placar Todo dia pra cima e pra baixo Sem caps No cloud XJ sem placar No cloud XJ sem placar E aí DJ Nenê Mais uma bomba que explodiu Não subestima o DJ Nenê não, hein Esse é jogador caro Vai doer Vai doer